O Bicho Que Mata O Homem 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 No pé do toco mora o surucucu Cobra coral, cascavel e cobra preta Fica escondida no buraco do tatu A caninana e a cobra papagaio Faz a rodilha no galho do marmeleiro Debaixo da pedra quem mora é lacraia E no ninho de palha mora o urutucuzeiro O Bicho Que Mata O Homem mora debaixo da paia Vive enrolado no meio da samambaia Se ele te pegar a tua carne some O Bicho Que Mata O Homem mora debaixo da paia O Bicho Que Mata O Homem mora debaixo da paia Vive enrolado no meio da samambaia Se ele te pegar a tua carne some O Bicho Que Mata O Homem mora debaixo da paia Vive enrolado no meio da samambaia Se ele te pegar a tua carne some O Bicho Que Mata O Homem mora debaixo da paia